E ae, Chiafá, dá brama pra ela Não gosta de dançar um tiquinho Tevei ela lá no pagodinho Ela ficou apaixonada Na roda de samba lá perto de casa Então deixa ela dançar porque ela pode Então deixa ela beber porque ela pode Essa morena destacou no meu pagode Vê se pode, oi vê se pode Então deixa ela dançar porque ela pode Então deixa ela beber porque ela pode Essa morena destacou no meu pagode Vê se pode, oi vê se pode Não é linda, responde pra mim quem que não quer Quando o samba na ponta do pé Esquece os problemas da vida Sempre consegue o que quer Ela sobe, ela desce, sorriso e enlouquece quem olha Só não empolga demais porque essa brincadeira tem hora E ela sabe que é gostosa Sabe que é gostosa Ela sobe, ela desce, sorriso e enlouquece quem olha Só não empolga demais porque essa brincadeira tem hora E ela sabe que é gostosa Sabe que é gostosa É bola lindo demais Ai, 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 ai Tô ficando meio louco Bonito esse corpo Cê entra no jogo pra não mais parar Maltrata Cê vai, ai, ai, ai Só não me deixe esperar Tô sagaz Feliz eu tô porque Só tu que faz Vou te levar pra espação Naturais Pra não mais voltar Ai, 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 ai Só não me deixe esperar Tô sagaz Feliz eu tô porque Só tu que faz Vou te levar pra espação Naturais Pra não mais voltar Ai, 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 ai Então deixa ela dançar Porque ela pode Então deixa ela beber Porque ela pode Essa morena Destacou no meu pagode Beijo